Mília, esses aqui é o casal, são amigos de anos do meu pai. Aí eu vou fazer duas perguntinhas rápidas aqui pra eles. E ele vai responder agora. Abraão, quantos anos de casado com a Simar? 24 anos. E me fala aí qual é o segredo, aí as pessoas que estão aí assistindo esse vídeo, qual o segredo pra ter um casamento sólido, pra dar certo o casamento. É o carinho, o dinheiro, o amor. Isso, e o que você tinha falado sobre ter, como é que é, paciência? É paciência. É, sabe, relevar ela, sabe me relevar. Na alivinha, na saúde, na doença, na dor. Isso, família, esses dias atrás ele ficou doente, ela tava ali junto com ele o tempo todo. E ela tem um probleminha também nas mãos, né, Abraão? Você ajuda ela nos afazeres domésticos. Eu tô com ela, desde o começo da vida, até hoje. Isso, e aonde vai um ou vai o outro, família? É isso aí. Tá? De onde vai na cota?